Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Real World, pessoal! Então, eu tava aqui, né, de boa, esperando recuperar os ferimentos pra gente poder sair dessa região. Mas, olha, escuta só. Pois é, pessoal. Então, tá rolando uma infestação. Na hora que deu o aviso aí, eu já mandei todo mundo correr, eles acabaram de chegar ali. A gente vai, então, tentar se defender aqui na área. Por enquanto, cutuca eles pra ver se pega. Beleza. Só sai correndo. Sanches, melhora a... Cadê? Isso. Melhora a mira de todo mundo, basicamente. E, vamos ver se a gente consegue pegar eles aí, mete bala. Boa, tim, 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 tim. E é isso, pessoal. Eu tô deixando aqui o Joe pra tancar na frente, porque sim, porque sim. Ah, eu não tenho, né, um cara dedicado de verdade, né, pra gente utilizar. Então, a gente tá usando o Joe ali de barreira humana, enquanto a gente mete bala aqui, né, com eles aqui. Ah, eles vão quebrar mesmo. Não tem muito... A gente vai minimizar, né, os danos, principalmente nos colonos. Mas nos quartos e tal, não tem muito o que fazer, pessoal. Vai quebrar mesmo. Não tem muito, né, como evitar. O que a gente vai fazer aqui é matar eles o mais rápido possível. Esse aqui surgiu. Interessantido. O Joe tá segurando o cara lá já. Pula aí, vai socando. Boa, levou uma mordida. Pronto. Basicamente foi isso. Deixa eu ver se vai vir ali o tirinho. É, tá quebrando, pessoal. Tá quebrando. Não tem medo de fazer. Vamos lá, então, pra baixo. Se a gente consegue finalizar aqui. Eles ainda tão quebrando, né, um pouco aqui, quebrando um pouco ali. Beleza. Deixa eu vir. Se eu puder aqui, eu evito também a desgraça. Espera aí. Pronto. Matou. Beleza. Vai lá pro canto. Já matou todo mundo. Chega aí. Cuidado com você. Acabou o atordoamento. Agora lascou, hein. Pronto. Boa. Deu uma... Pisei no inseto ali. Boa, boa, boa. Tá. Vamos lá, então. Basicamente a gente terminou. Agora é só finalizar. Depois tem que ver aí se teve algum ferimento maior. Fuzz e eu acho que tomou um ferimento pesado. Será que arrancou alguma coisa? Corte, corte. Dezoito horas pra viver, né? Tá bom. Beleza, pessoal. Beleza. Bastante dano na tomada, mas tudo bem. Vai conseguir fazer esse negócio aqui terminar. Finaliza, finaliza, finaliza. E pronto. Beleza. Agora a gente pode continuar, então, refazer. Cadê? As cópias. Faz esse bagulho aqui. E eu tava fazendo também, pessoal, os criados mudos. Pra gente poder guardar. Guardar não, né? Dar um pouco mais de conforto. Deixa eu ver aqui. Permite tudo. Faz o seguinte, então. Priorizar. Não, não é pra consumir. É pra transportar. Isso. Leva aí. Aí um também. Transporta essa geleia toda. Vambora. Certo? Eles tão comendo aí. Porque a geleia é docinho. E o ideal seria a gente ter uma raid, alguma coisa assim, né? Pra gente conseguir formar mais uma galera. Mas tudo bem. Você realmente tá no lugar errado. Reinstala aqui embaixo. E vamos lá, pessoal. A gente tá ainda fazendo as montagens aí. A gente fez um pedacinho ali da prisão. Fez aqui uma pseudoporta ali. Que a gente poderia usar pra fazer defesas e tal. Apesar que... Bom, tá bem cumprido. Mas se tiver uma treta, a gente, no caso aqui, pode vir pra cá. Ou sei lá. Enfim. A gente vai também dar a ordem de caçar os restantes aí que sobreviveram. Então se tiver qualquer coisa viva aí, você já sabe. E se tiver qualquer coisa aí pra entregar também, a gente já vai lá e entrega. Beleza? Pera aí. Transportar. Não. Isso aqui é How Urgently. Isso. Então, corpos de inseto e tal, a gente pode fazer. Uma das características que a gente pegou, né? Além da carne humana, a gente ama carne de inseto. Bizaramente falando, né? Mas tudo bem. Outra coisa aqui. Isso aqui vai ser, então, uma sala de hospital que a gente fez com camas de pedra. Infelizmente, elas não são confortáveis. Mas é o que tem pra hoje. A gente vai deixar uma aqui pra escravo também. Então, se quiser dormir lá, um pouco melhor do que na jogada aqui na sujeira e na mundiça. Enfim. Deixa a galera aí se tratando. Um pouco menos horrível. 100% de qualidade. Aí sim. Aí sim. Beleza. Deixa a galera aí. Outra coisa, se puder, tira aqui essas tranqueiras do caminho. Já leva pra algum lugar. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu realmente preciso de madeira, velho. Preciso de madeira. Principalmente pra fazer cama. Eu vou parar de fazer porta, na real, de madeira. Eu vou fazer cama só de madeira, velho. Porque eu não esperava que fosse faltar tanta, mas tanta, mas tanta madeira assim. Então, taca aí concreto, tudo quanto é canto, tá tudo certo. E tá ótimo, né? Beleza. Deixa aí guardado, deixa tudo certo. Depois a gente vê aí o que faz. Só bola pra frente. Lembrando também que... Deixa eu ver. Essas coisas aqui... Peraí. Copiar. Peraí, 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 peraí. Esse aqui é o de carne, né? Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse aqui, esses três aqui, e eu vou copiar o estilo. Certo? Então, esses três aqui vão ser não carnes. Esses aqui vão ser, então, de carne. Deixa eu confirmar. Carne, né? Então, copia. E coloca aí em tudo. Carne humana, no caso. Se tiver, você bota. Não é isso aí, só enche linguiça. Beleza, beleza? Nesses aqui que sobraram, então, eu não gostaria. Cadê produtos animais que você usasse geleia? Porque a geleia em si, né? Por conta própria, já é muito boa. Então, vou colar. Peraí. Não, caramba. Ah! Copia esse. Cola. Geleia. Aí, copia. E passa pro outro. E passa pro outro. Isso aqui... Felizmente, não dá pra fazer, né? Duplo clique. Então, a gente vai aqui. Colar também. E vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Embaixo. Ou seja, não tragam geleia de inseto pra cá. Se for comer, come puro. Beleza? Mas o ideal é não comer mesmo, né? O ideal é você deixar ali e a gente comercializar. Lembrando que a gente pode comercializar isso aqui com as cidades nobres. Eu acho que as pessoas normais não compram. Mas ela é muito valiosa. É muito boa de vender. E também deixa o pessoal um pouco feliz. Quer ver, ó. Interesse comercial, se a gente for ver aqui. Carne de inseto, tal. Geleia de inseto, né? Você tem interesse em comprar. Você. Aparentemente, dá pra vender também. Então, daria pra fazer. Dá uma caravana. Apesar que ela estraga. Então, a gente tem que esperar um caravana chegar. Porque eu acho que ela estragaria se a gente levasse ela pra lá e pra cá. Políticas também de esbanjar, tal. A gente vai editar. Não coma a geleia de inseto. Cadê? Alimentos. Infeições. Comida crua. Produto animal. Geleia de inseto. Não, deixa aí. Beleza? Vocês podem comer o que quiser. Só deixa a geleia aí. Beleza? Vampiro, como é que você tá? Tá fazendo aqui o rango, né? Beleza, beleza. Bom, tá todo mundo aí de boas. Sem espaço de armazém. Artista, gorila e tal. Vingança do avestruz. Maravilha. Onde é que foi isso? Já foi, né? Tá. Então, tamo de boa. Conseguimos tancar. Sinceramente falando, pessoal, o pessoal tem muito medo, na verdade, das invasões de inseto. Mas, falando honestamente, as invasões de inseto são provavelmente o evento mais fácil que tem no jogo. Sério. Não é zoeira, não. Das invasões é a mais simples. É só você fazer um preparo aqui estrutural. A única coisa chata dela é que ela vai causar dano e muitas vezes não tem muito o que fazer. Você vai ter que tancar o dano e é isso aí. Ponto final. Mas, fora isso, vou fazer um banco de granito aqui mesmo. Fora isso, é bem divas mesmo. Fazer o seguinte, você bota esse aqui, ó. Instala ali em cima. Para o craft, depois a gente vê aí como que vai fazer. E para o lazer, né? Então, mesa de xadrez. Agora a gente pode fazer um negócio de pano, apesar que tem que ter a mesa. É, ele usa madeira de qualquer jeito, tá vendo? Bárbara e tal. É, ele usa madeira de qualquer jeito. Então, vai a mesinha de xadrez aqui de granito mesmo. A gente vai colocar ela aqui. Com um banquinho que é mais baratinho também. Então, mobílias. Vamos lá, então. Banco. E aqui. Beleza? Deixa o saco. Limpeza. Apesar que a gente vai ter que, né, primeiro levar esses negócios lá para cima, né? Então, deixa eles acordarem, levarem e tal. Depois a gente vê esse negócio. E aí, vampiro, como é que você tá? Fazendo um rango? Faz aí. Transportar? Não. Não é possível. Já é psicóide. Precisa de mais material. Na verdade, falta carne para misturar com o negócio. Você pode até esquartejar o bicho ali, certo? Precisa de uma carne para misturar com os vegetais. Ou fazer, né? Prato vegetal também. Ou até ração. Na real, dá para fazer. Ração. Ah, precisa também de carne. A gente precisa de carne para alguma coisa. Vamos dar uma olhada aqui que animais nós temos. Ratos, dormendário. Tem dormendário. Tentar Pegar umas fêmeas. É, tem uma fêmea e um monte de machos. Machos a gente caça. As fêmeas, boom. Basicamente é isso. Beleza. Fatio ali é o bicho. Larga essa bodega aqui. Aí você vem aqui, pega a carninha aí, tá tudo certo, né? Pronto, pronto. É, assim. Se você está jogando com uma pessoa normal e come carne humana, o debuff é gigantesco. Como nós somos canibais, a gente pode comer a carne humana e ter um debuff se você não come ela, o que não é legal. Mas o debuff também não é tão sério assim, né? Deixa eu ver. Conversar discurso do líder. A gente pode fazer aí. Certo? Vou fazer aqui. Não está uma boa chance, falar a verdade. Participantes. Impressão da sala. 0%. Daria mais 20%. O que também não é tão top assim, mas vamos lá. Fazer um discurso aí, ver se a gente consegue animar a galera. E a galera já está meio desanimada. Inclusive, meu carinha aqui também está bem desanimado. O distanço dele também está horrível, né? Faz o seguinte. Conversou com a galera. Torcida. Foi inspirador. Ok. Então, pelo menos, alguma coisa foi. E daria para fazer um festival e tal. A gente realmente precisa cortar umas cabeças ou coisa do tipo. Deixa eu ver como que eu estou indo. Estou subindo aqui. O negócio faz o seguinte. Toma um chá de psicóide. A versão já está lá no alto, né? Mas toma aí um. Beleza. Pronto. Está viajando ali o negócio. Está bem. Missão disponível. Dolly e os nômades desamparados. Uh, rapaz. Tem gente querendo vir para cá. Uh, que delícia. Não tem nem texto. Os nômades desamparados de Dolly. Aceito. Claro, Dolly. Claro. Venham. Venham. Venham todos. Venham todos. Ó. Isso aqui tudo. Não é de prisioneiro não. Pelo menos não ainda, né? Então, isso aqui é para colonos. Parabéns, Dolly e seus dolesos. Dolosos. Certo? Deixa essa galera aí. Tá, vamos usar eles por enquanto, né? Para trabalhar, mas vamos ver se tem alguém que vai ter um grande potencial aí, né? Então, gatilho fácil, psicopata e estável. Estável é muito bom. Psicopata também. Isso aqui com corpo a corpo. Cara, perfeito. Granadeiro. Por que, pessoal? Explicando. O granadeiro, com gatilho fácil, dane-se a mira dele. O importante é ele atirar rápido a granada. A granada, ela só erra por um tile. Então, mesmo que ele erre tudo, ele não vai, tipo, soltar uma granada aqui e acertar ali. Se ele atirar aqui e errar, ele pega aqui. Ou aqui. Ou aqui. Ou aqui. Ou aqui. É aqui em volta. Basicamente isso. Então, gatilho fácil é muito bom para o granadeiro. E por que corpo a corpo? Porque dane-se o atirar. Só que atira rápido, certo? E aí você bota os implantes, tipo, garra de combate e tal. Se o cara chegar perto, você ainda luta usando os implantes e tal. Você está a plantar, intelectual, gatilho fácil, psicopata e estável. Então, psicopata é muito bom para a nossa religião, né? E estável também, muito menos chance de dar caca nas coisas. Muito boa essa aqui. Tolly. Você, trabalhador árduo bissexual. Isso aqui é muito bom também, 20%. Bissexual, tanto faz. Construtor. Esse aqui dá para servir como escravo. Não necessariamente, porque escravo tem menos exigências. O Joe, por exemplo, ele dá uns pits de vez em quando. Mas é menos que os outros. Então, não precisa ter um quarto bom ou tal. Daria para ser um bom, né? Para a gente usar justamente o trabalho árduo dele. A única coisa que ele pode fazer é o intelectual que a gente perde. Mas eu já tenho gente para fazer isso. Bite. Eu daria ele o rápido. Isso é legal. Gentil também. Também poderia ser um cara bom para ficar aqui. Ortega. Aprendiz lento. Ixi. Não usa droga e aprendiz lento. Esse aqui vai virar lanche. É, beleza. Então, lanche. Talvez na colônia. Escravo. E colono. Vamos ver aqui, ó. Dolly. Você começa... Vamos ver se a gente consegue converter a Dolly. Certo? 72%. Vamos lá, vai. Sala impressionante. Não é muito, né? É, vai assim. Eu não vou até fazer um negócio. Vai demorar. Vamos torcer aí para a galera participar aqui. E convencer a Dolly de que o pentagrama da alegria is the way. Todo mundo, venha. Já pensou? A mina chega assim. Acabou de chegar. Então, deita no pentagrama aí. Certo? Ineficaz, infelizmente. Certo? Ah, vampiro também. Então, tenta de novo. Então, é isso aqui, ó. Converter na Dolly. E... Falhou também, mas desceu. Nossa, de 94% para 92%. Difícil de converter, viu? Bem difícil. Bem difícil. Bom, pessoal. Enquanto eles dormem aí, a gente já deu uma estabilizada de leve aí na colônia. Eu vou, então, começar a plantar árvore, né? Vou tentar pesquisar aí como plantar árvores, pelo menos. E eu gostaria de ir lá buscar, né? Finalmente, os nossos... Os nossos Psykests aí para ver se a gente consegue alguma coisa útil, pessoal. Para fazer isso, então, deixa eu dar uma olhada aqui como está a nossa relação. Ainda está menos 100. 92, 85. Esse aqui está aí desde o começo. Esse aqui menos 100. Realmente não mudou nada. Se há uma mudança, obviamente é uma mudança bem lenta aí que a gente faria. Então, é. Fazer o quê? Deixa eu ver a execução e tal. Seria bem legal. Uma hora eu poderia fazer também anestesiar todo mundo. E aí a gente sai prendendo, né? Que nem doido. Pode ser. Mas, por enquanto, eles estão trabalhando de graça, né? Então, não tem muita necessidade de a gente fazer uma doideira dessa, né? A gente pode simplesmente botar aqui todo mundo. Faz esse. Eu vou usar. Deixa no 3. How much? Deixa no 2. Básico também no 2. Certo? Guarda até alguém, ó. Que sabe fazer alguma coisa. Não, ninguém veio. Domesticar até vai o bait, aparentemente. Cozinhar. Aí um poderia ajudar, mas... É, duvido que vai. Deixa eu ver. Caçar. Tanto faz. Construir. Tem uma galera que pode ajudar também. Manda brasa aí. O Blitz, principalmente aqui, ó. Manda brasa. O Blitz é o... É isso. É o que trabalha rápido. Trabalha rápido e constrói bem. Que delícia. A agricultura também. Pode ser. Se tiver como fazer aí. Agora, mineração já sabe, né? Tá complicado. Fazer o seguinte. Todo mundo, né? Que puder minerar, minere. Certo? Fabricação também. Se não tiver o que fazer, você pode fazer. Que é basicamente fazer tijolo. Já auxiliar e tal. Você segura as pontas. Levar as coisas onde ficam. E você se faxina. Também segura as pontas. Tem um cara aqui rapidinho. Acho que é o Bite. Dar ali o rápido, né? Esse cara aqui pode... Já que não tem nada demais, ele pode ser... Não é auxiliar. Vai carregar a coisa pra sempre pra baixo. Eu acho que não é, né? De todo mal. Deixa ele aí correndo. Eu acho que por enquanto é isso. Deixa a galera aí. Também, deixa eu ver como estão as políticas esbanjar. Basicamente, né? Drogas sociais. Normal também. Mutável. Bom, enfim. Roupas atuais não dá pra mudar. Enfim, deixa eles aí. Eles também são de uma... É... Religião natural. Arcônica ali. Então, aparentemente, eles gostam... De pasta de nutriente. Tecnicamente, a gente não precisa cozinhar nada pra eles. Senão que eles já vão estar bem... Bem felizes aí, naturalmente. A Gabriela, aparentemente, tá comendo aqui os negócios. Beleza. Tá dando aquela limpazinha. Deixa eu ver. Só pra brincar ali, né? Que tá dando a limpa. Deixa ali os camelos também. Acho que eles estão bem. Faz o seguinte. Se puder... Transporte esse milho todo aí. Certo? E você aqui, se puder também... Vem fazer as porcarias. Certo? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vai trazendo. Top Builder. O Blitz também, se puder também. Me ajuda aí a construir os negócios. Não é possível. Falta blocos de arenito. Ah, é de granito. Não é de arenito. Enfim, deixa eu ver. Você é trabalhador rápido. Só de ser trabalhador rápido, talvez valha a pena. Deixa aqui, vamos ver. Isso. Isso. Laboratório muito sujo. É, deixa aí. Tá vendo? Trabalhando até aqui numa velocidade ok. Deixa o negócio de granito. Deixa eu só fazer a substituição aqui rapidão, né? Inclusive, eu tô com o negócio de replace, né? Deixa eu dar... Bom, mais fácil a gente dar uma ordem aqui mesmo. Fazer do jeito correto, né? Estamos lutando aqui contra a invasão do rato. Acabou a invasão do rato. Deixa aí. Deixa o pessoal também caçando ali em cima. Byte, por sorte aqui, já resolveu fazer esse negócio aqui, nosso hurral. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu ia fazer mais um aqui. Inclusive, eu podia tirar esse aqui de madeira, mas... Vamos, calma. Slave Rebellion. A rebelião do Joe. Vai tentar eliminar meus colonos. Joe! É, de vez em quando a gente tem que lidar com isso. Não tem muito jeito, né? Vamos fazer o seguinte. Pega todo mundo aqui. E... Ataca corpo a corpo. Bate nele. Vocês estão com porretão. Faca não vai. Byte, segura as pontas aí. Pera aí. Beleza. Isso. Porrete. Menos chances de matar. Lembrando que a gente não quer matar ele, né? A gente só quer... Esmaiar. Beleza. E agora você vai lá, então. E... Cadê? Vampiro. Salvo o Joe. Capturar, tratar. Vai lá. Não sei se precisa capturar, será? Será que tem que requebrar a vontade dele? Ou será que ele já está liberado? Está bem? Está jogado ali. Beleza. Dematomas, tal. Perna quase arrancou. Maravilha. Não tem resgatar. Capturar. Carregar. Resistir. Carregar. Reservado para o vampiro. Tá, o vampiro está reservado. Está fazendo o quê? Está querendo curar ele? Tá, então. Vou mandar a minha curandeira melhor. Capturar. Carregar. Desvestir. Priorizar. Limpando, limpando, limpando. Carregar aqui, ó. Ele está fazendo parte do negócio. Nossa, talvez. Coloca ele para dormir aí. Será que ele vai dormir mesmo? Ah, ele ainda está fazendo parte aqui do negócio, né? Pelo menos, em teoria, era para ele estar... Bom, já fez a... Peraí, 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 peraí. Já fez a parte mais pesada do tratamento. Então, vai desse aqui. Não gasta, não. Foi só contundente mesmo. Pelo menos não vai ter problema de... Infecções e tal. Deixa ele ali dormindo. Depois a gente tem que fazer um tirão de limpeza. Apesar que com essa galera nova aí, né? Eu acho que a gente vai escavuscar. Terminar aí de fazer a base mais rápido, né? Plantar também e tal. Construir também o que a gente estava conseguindo fazer. Olha que beleza. Finalmente a gente está conseguindo construir. Aqui também, né? Muita coisa para fazer. O meu cara está muito puto. Muito puto. Ambiente hediondo. Faz sentido. Bom, ele ficou ali no meio do nada, né? Cansado, pouco de dor. Quarto horrível. Comeu 100 meses. Somo perturbado. Hum... Seu quarto horrível é esse. Vamos trocar, Fuse? Peraí. Esse aqui é o meu quarto. Ele é um pouco... Bem pouco. Menos horrível, na real. Certo? Se puder, planta aqui. Certo? Deixa a plantinha ali. Já facilitou a vida? Quarto horrível ainda está lá, né? Talvez se ele dormir ali, não sei. Vamos ver. E bebe um chá psicoide e vê se melhora o humor. Galera, está cozinhando ali também. Atordoado, Void. Ei, não deu tempo. Atordoado, Gorila. Ei, duplamente. É, pessoal. Vai até a gente arrumar. Inclusive, faltou a luz aqui, verdade. Faltou coisa importante. Luminária, de fazer isso e isso. Tá. A luminária ali. Muito importante. Ele está aqui também terminando de... Nossa, você está dormindo mesmo. O caião está terminando de construir ali o negócio. Beleza? Você, na real, tinha que instalar esse bagulho aqui. Então, assim que você acordar... Shift. E aí, deixa eu fazer. É, isso aqui também está sujando tudo, na verdade. Verdade verdadeira. A gente tem que dar uma limpada mesmo na região. A pessoa ficou tapa da mina, voltou. Segurou... Nossa, está jogada aí no meio do nada. Enfim, Diogo voltou também. Está mais feliz do que nunca. Né, discurso inspirador. Olha, meu discurso inspirador 10, sério. Também de cor humano e tal. Enfim, ele está bem. O pessoal está ficando puto aqui com nossa cumilança de carne. Gente feio, sono, comeu sem mesa. Preso dentro de casa. Muito tempo sem ver o céu. Mentira. Vampiro tentando me converter e tal. Ok. Faz o seguinte. Sem que você levantar, toma um chá psicoide aí. Certo? Você também tem que levantar. Bebe aí. Você também. Todo mundo aí tem que levantar. Vocês tentam aí fazer o negócio. Pode ser? E aí, uns pratos e tal. Vocês deixam aí também. Vamos ver se eles conseguem cozinhar aí, pelo menos. Esses caras não precisam de carne humana, né? Então, está de boas. Uma cama não está mais atribuída a vampiro. É porque, né? Colocou aqui para o lado. Beleza. E aqui também está horrível. Tá. Fazer um mutirão de limpeza rapidão. Tentar tirar, né? O local aí de hondo. E está bem foda. Aí, ó. Dá aquela limpadinha. Nossa, que tranto. Olha. Tá, beleza. E você já pegou aqui, pegando ali e tal. Faz o seguinte. Planta aqui um pouco de... Na plantinha ali também já está bonito. Aqui também já está um pouco bonito e tal. Já fez coisa e tal. Faz o seguinte, então. Você constrói essa região aqui. Está cheio de coisa para fazer. Muita prédia para levar. Manda ver. Meu personagem está doidão ali. Dolly melhorou quase nada na El. Ambiente hediondo. Bora, a gente resolve. Missão disponível. Tá, sobre o antigo complexo. Diz que contém informação da Dark Mask. Se você conseguir invadir a estrutura e invadir o computador interno, pode coletar as informações. Fique atento. Pode haver todos os tipos de perigo dentro. E outros inimigos também podem ser atraídos pela atividade e estrutura. Informação total. A informação da Dark Mask, que é uma das nossas relíquias ancestrais. Onde fica isso? Muito próximo. Tá, ali seria um negócio para a gente roubar os negócios. Tá. Olha, dá para a gente fazer. Eu estou com medo de deixar esses caras aqui na base e eles se rebelarem, viu? Para falar bem a verdade para vocês. Bem a verdade para vocês. E também não está dos melhores. Realmente, a gente fazer um ataque também é subir o humor geral, viu? Então, vamos lá. Assim que o meu personagem se melhorar um pouco, a gente leva um, dois, três. Acho que três vai ter que ser o suficiente, na real. Deixa eles fazerem também esses banquinhos e tal. A Ortega, você manja do que você está fazendo? Ou você está fazendo por fazer? Construir? Não, você está fazendo por fazer mesmo. Tem coisa melhor não para você fazer, não? Tipo, aí, eu colhi a área. Vai lá. Se perder, não tem problema não. Só um pouco de algodão. Deixa para quem manja fazer essas construções. Cancelado. Risco extremo, ok. Da hora a vida. Certo? Está todo mundo... Mano do céu, está todo mundo vindo aqui. O mutirão aqui já foi, hein? Aparentemente, ali não conta como área da base. Está muito... Entendido, muito distante, talvez. O que mais a gente podia fazer? Podia fazer aqui mais quartos e tal. Ali tem mais um quarto também, né? Mais um possível quarto. Construir uma cópia. Certo, certo. E aqui você vai tentar fazer, né? Todos os breguetes. Faz o seguinte. Se tiver... Como? Ordens. Eu quero cortar as árvores. Certo? Se tiver árvore para cortar aí perto, podem cortar. E, se tiver colheita aqui perto também. Colheita e tal. Manda ver. Colhe um. E é isso. Beleza? Coisas que não importam muito se sair de baixa qualidade. Isso aqui, ó. Até quer construir besteira? Vai lá, então. Start Blitz. Quer fazer besteira também? Chega aqui. Deixa quem manja aqui disparar na way e fazer esses negócios. Cancelou. Provavelmente porque ainda está muito p da vida. Começa o baguete. Better get. Doença animal. Gripe. Tromedário. Ah, gente. A gente tem mais um tromedário. Da hora. Espera aí. Quantos animais eu tenho? Um macho e duas fêmeas. Boa. Faz o seguinte. Tromedários. Tá. Como é que funfa? Travesseiro a gente poderia fazer agora que tem pano, verdade? A gente poderia fazer de oração de pano aqui. Colocar... Talvez assim. Deixa aí. Deixa aí. Eu sei que é tudo temporário, né? Mas... Esse temporário aí vai demorar pra ficar... Pra sair daí. Deixa aí. Aí... Caixa de ovos. Cadê? Caminha de animal. Não tem? Local de casamento também. Se fosse pra fazer aqui também seria interessante. Tá vendo? Vou botar um local aqui pra ver se ele utiliza. A grande... Não sei o que... Mas isso aqui é pra... Pra clima e tal. Mas besteira. Tambores. Preciso de madeira. Projetor também pra... Coisa... Quanta coisa. Da hora. Mas o que eu quero não é isso. O que eu quero é caixa de dormir pra animal aqui. Tá vendo? Dá pra fazer de... Arenito, talvez? Deixa eu ver se tem. Tem... Arenito. Quarenta. Quanto custa? Tem essa maior, né? Vinte e cinco. Daria pra fazer uma, pelo menos. E... Deixa o animal ali. Parado. Vê se a gente consegue, né? Salvar a vida dele. Vai lá, filho. Aí. Construiu basicamente nossa sala de jantar. Muito boa. Mais uma aqui, ó. Logo, logo vai levar mais coisa pra lá também. Certo? Isso aqui faltou. Porta ali já tem. Beleza. Tordoado. Bite. Normal. Tordoa mais tapou. Tordoa e tá muito pé da vida. Bem diferente. Tendo roupas rasgadas. É, mas eu não posso tirar sua roupa, né? E a beleza que realmente tá... Eu poderia fazer obra de arte, ó. Não sei se agora, mas... Poder, poderia. Então, pessoal. Meio dia a gente chega ali. Só que tem uns poréns, né? Se eu mandar o meu líder. Você. Vampiro. E você. Não, os principais aí. Vai levar aqui, né? A gente vai andar vinte ladrilhos por dia. Olha só. Se eu coloco você, vinte e quatro. Vinte e sete. Trinta. Então, né? Vai ficar bem mais rápido se a gente montar nesses bichinhos aqui. Vamos ver se vai dar certo. Supremes de viagem. Deixa aí automático. Né? Tem bastante peso também, caso a gente queira trazer alguma coisa de volta pra casa. E... Iris, what it is. Vamos lá, então. Pode levar essa espingarda aqui biocodificada só pra deixar lá. Porque ela, né? Bom, tá biocodificada, então... Iris, what it is, né? Vamos lá. Aceitar. Vai. Deixa a galera se preparar aí. Vambora. Coloca aí nos camelos. Bota a coleira. E te prepara pra ir embora. Certo? Vocês também, ó. Joe. Se possível. Tira esses negócios daqui. Só pra poder carregar, né? Os pesos de volta. Ortega também. Ajuda aí. Cancelando. Ok. Whatever. Logo, logo eles vão trazendo mais pedra. Vão tirando as pedras do caminho. Que também ajudam a enfeiurar muito a situação. Então não adianta limpar, pessoal. Sinceramente, limpeza seria só pra infecções. Que não tá sem tanto problema, pra falar a verdade. Seria mais pras infecções. A grande questão da beleza. Não adianta limpar. Não adianta alisar o chão. Não adianta alisar a parede. Enquanto tem pedra no meio do negócio. Porque você vai deixar tudo bonito. E a pedra enfeiura. E aí? E aí continua feio. Só isso. E aí você fala. Da hora a vida. E o bicho repete e fala. Da hora a vida é mesmo. E aí você fala. Da hora a vida. E aí nada se resolve. Então não adianta mesmo. Bom, vamos lá. Ver aí como que tá. Velou. Os carinhas partiram na manhã. Pegam essa rua aqui. Essa avenida. Certo. Dias de comida é 1. Coragem. Velocidade de movimentos. 59. Não. Tá muito mais rápido. Bistando disponível. Estrutura colossal. Você quer... Olha, pra voltar na boa vontade, né? Seria 1.800. 750 pedras, basicamente. É, mas mil pedras que gastaria pra fazer escultura aí dos caras. Mas uma vantagem, né? Da gente não tá fazendo as coisas do império. É que a gente não tem que lidar com esse bullshit aí. Cara, eu saí e eles fizeram festa. Impressionível. Mas deixa eles aí, véi. Se querem festejar, festejem. Certeza. 70 a 69. É, o vampiro. Ele sempre fica tentando converter aleatoriamente nas pessoas. Porque ele é um moralista da galera. Deixa eles fazendo bons papos, né? Bons assuntos também. Ah, infelizmente dormiu. Rato foi autodomesticado. Valeu, nós. Um rato. Da hora, vida. Bom, vamos esperar amanhecer aí. E, ó, pessoal. Voltaram a andar aqui, né? Numa altíssima velocidade. Na ruazinha. Mais os camelos. Muito mais rápido. Muito mais fácil. Muito melhor. Certo. Basicamente, estamos entrando agora. Ah, a caravana chegou. Cancelou. Transportando. Atordoado. Não estou atordoado, não. Enfim. Beleza. Deixa nossos animais aí. Nós temos alguns... Olha só que pilantras. Estão mortos os caras dentro? São corpos mesmo? Contém desconhecido. Eu não sei se essas pessoas estão vivas. Ah. Tem aqui um transporte. Não sei se dá para fazer alguma coisa ali. Né? Tem esses negócios. Se não me engano, vai ter três janizários ali dentro. Isso seria interessante a gente ver. Faz o seguinte. Camelos, deixem aí. Pregação. Vamos lá. Correndo com tudo. Certo? Bora. Estão vindo. Beleza. A gente vai ver se tem algum que presta. Porque a gente tem uma lança. Interesse químico. Masoquista. Masoquista é muito bom. Ah. Interesse químico nem tanto. Habilidade. Descorpacortal. Criança espiã. Quanto mais sofrimento, melhor. Interessantinho. Olha. Fugiu. Certo. Esse aqui não me interessa muito, para falar a verdade. Vamos lá. Stealth. Vai pegar o cover aqui atrás dele. Manda tudo para lá. E você fica aqui de boas. Opa. Olha lá a zoeira chegando. É uma forma da gente acabar logo com ele. Falando nisso, deixa eu ver aqui. Você tem... Cidificador normal. Você tem cicatriz. Vamos ver se é melhor. Nudista não é bom. Monótono não é bom. Abrasivo também não é bom. No máximo serve de sacrifício. Bom, pode ser que a gente consiga pegar alguém aqui, mas... Já que você está dando sopa, você vai levar tiro mesmo. Pronto. Menos um. Possível que venha mais um ali em cima. Certo? Não me viram, cara. Stealth. Opa. Diga aí. Era só dois. Espera aí. Mundo. Eu acho que era três. Eu acho que era três. Posto avançado. Não diz mais na esconderia e tal. Posto avançado. Dois inimigos. Eu acho que tem mais um em algum lugar ali dentro. Seria um. Vamos esperar aqui ver se aparece. Certo. Vai vir aqui no canto. Opa. Sete bala. Antes de você voltar para a cover. Pronto. Tchau. A área está segura. Acho que era isso mesmo. Bom. Eu trouxe a lança, né? No caso de ter um indivíduo excepcional. Ou uma armadura tipo catafratária. Coisa do tipo. No caso não tinha. Então dane-se. Não vou chorar por ter perdido os personagens. Mé. E umas armaduras e tal. Mé também. Pobre. Assassino. Uh, rapaz. Espada persona pobre. Não tem problema. Só de ser arma de alta tecnologia eu posso equipar no meu personagem e ele vai ficar feliz. Persona. Qual é a persona dela? Meditação psíquica. Persona da arma tem tendência pela meditação. Acilia-se ao usuário a concentrar e ganha 10% de concentração psíquica por dia de meditação. Cara, top. E essas pessoas aqui eu não sei se elas estão vivas. A gente vai tirar ali do negócio. Vamos ver qual que vai ser. Eu vou equipar aqui o negócio. Certo? A gente vai usar o meu personagem. Obviamente ele é corpo a corpo. Vínculo. Beleza. Tem uns bagulhecos aqui também. Eu acho que estão mortos, né? Mas se for melhor ainda. É rango. É mais simples ainda pra nós. Certo? Isso aqui também desconstruir. Tem isso aqui de mármore eu não preciso. Mármore eu não preciso. Lupo, lupo pode ser. Trono de meditação de ardosa. Também não me importa. Cortina de lã de alpaca não me importa. Luminária pode até desconstruir. Isso aqui até um pouco de material, mas... Isso aqui até vai. Tá vendo? Construir aí. Então dá um pouco de coisa. Vamos lá. Vamos ver se eles vão fazer as coisas automático. Estão abrindo aqui, tá vendo? Claro, tem um corpo aqui. Realmente são mortos? Morto. Há menos de um dia, sim. Estão mortos, sim, os corpos. Eu acho que nesses negócios não dá pra botar a gente viva. Ah, isso aqui é aquele dispositivo, né? Que quando tá pegando fogo ele apaga automaticamente as coisas. É bem interessante. Certo? Vai desconstruindo ali. Você pode ir até fazer aqui a desconstruição. Sei que a gente vai perder um pouco do material, mas tudo bem. Vampiro, na real, a gente pode fazer. Poderia desmontar os corpos aqui e já levar eles direto, né? A carne e tal. É uma possibilidade. Deixa eu ver se tem material. Mobília, produção. Cadê a sugueira? Vampiro, 95 de um material só. De urânio, velho do céu. Não. Tem coisa aqui, né? Vamos dar uma olhada. Vampiro, dá uma olhada ali. Certo? Vocês aí têm coisas. Isso aqui também é metal. Pode dar uma desconstruída, por que não? Aqui, ó. Os dois Psy-Links. É isso que a gente queria. No caso, posso enfiar os dois na minha cabeça também. Ou nos três, né? Que eu tenho. Mas eu acho que eu vou deixar o meu cara bombadão mesmo. Vai lá. Psy-Links. Nível 2. Vai lá. É isso. Isso aqui vai ali na madeira. Se a gente ficar aqui, a gente consegue atrair mais gente do Império também, né? Tem isso. Mas eu quero levar esse bando de carne aí que a gente vai ter. Vai deixar a galera muito feliz. Nessa gente conseguir pegar. Certo? Um pouco de madeira aí. Se o personagem vai lá roubar um Psy-Link. Boa. Tem uns rangos aqui no chão. Vamos permitir que tudo seja pego. Vale muito isso aqui? De aço? Vintão ali só. Não, não vale. Bom. Vale. Vale. Né? Se... Deixa eu ver. Psy-Link ganha o Void. Prendeu. Vou sossegante. Último. Mais um. Dane-se. Eu vou ser... A gente não vai ser nobre mesmo. Ah... Vamos atualizar ilegalmente esse negócio. Certo? E... Pode ir comendo aí. Não faz diferença. O que eu gostaria de fazer é o seguinte. Desmonta tudo aí. Isso. Come aí o rango. Isso. Desmancha aqui. Dane ganha o Void também. A gente ganhou. Palavra do amor. Isso aqui é pra duas pessoas se apaixonarem na colônia. Beleza. E aí eu vou fazer o seguinte. Sogueiro. De madeira não. De aço. Vai fazer aqui. E vamos então fatiar esses corpos e levar tudo pra casa. Pode ser? Então galera. Precisa de materiais. Madeira. Não, não precisa não. De aço pro... What? Ah, ele precisa de um pouco de madeira. Certo. Ordens. Se puder, eu perigar um pouco aqui. Só pra iniciar a construção. Porque eu não gostaria de fazer nada na bancada. Tem muito corpo aí. Eu acho que vale a pena a gente fazer um pouco mais caro. Só pra gente poder utilizar esses corpos todos. Inclusive, tá. Isso aqui tá quebrado. Tem alguma coisa aqui utilizável? Algum bagulho de hackear? Ah, não. Galera, já ficou longo pra caramba. Espero que tenham gostado. Próximo vídeo a gente já vai estar... Vai ter voltado, muito provavelmente. E... Espero que tenham gostado. Blá, blá, blá. Até a próxima. Falou! Próximo vídeo a gente já vai estar... Próximo vídeo a gente já vai estar... Próximo vídeo a gente já vai estar... Obrigado.